Oh rapaz, leva a bola aí, leva a bola rapaz, joga a bola, ele só está com... É difícil entender fé com os Mambas, ouvi isso com o Daegoboy. Eu sonhei, nem vi isso a sério. Mambas tem mais de 30 anos de existência, mas até então, o número de vitórias é vergonhoso. Quer dizer, é um número muito reduzido e o mais incrível disto tudo é que... Eles nos deixam na esperança e no final do jogo, decepção. Sobretudo nessa altura, não é? Contudo, essa perda me fez sentar, investigar, procurar tudo quanto é fonte sobre este assunto. E acredita lá se quiser, muitas verdades e segredos fui dito e contigo, quero hoje compartilhar. Já viste? Oh, lá seja bem-vindo ao canal e este vídeo único que... Com segredos que na verdade aqui na internet ninguém ia te contar sobre essas perdas absurdas que ultimamente os Mambas têm tido. Mas antes de contar, garanta seu like, subscrição e ativar o sino para não perder as próximas revelações lúcidas. Barcelona ganha isto! Deve sofrer o gol com o Casemiro! Olá amigo, gosta de futebol? Sim! Tenho novidades para quem é fã de futebol. Sério? Sim! A partir de hoje, se você é fã ou gosta de discutir sobre futebol e não ganha nada com isto, junte-se hoje a One X Bet, a maior plataforma de apostas desportivas do mundo, que patrocina Barcelona, Liverpool e outros grandes clubes de futebol mundial. Oh! Já chegou em Moçambique! Nossa! O melhor de tudo, você vai ganhar dinheiro sem sair de casa. Como assim? Para começar a ganhar dinheiro assistindo futebol, é simples. Basta cadastrar-se no site usando o link na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Faça as suas apostas em qualquer jogo. E para quem é inscrito do canal, a One X Bet está oferecendo 6.500 meticais de bônus. Usando o meu código promocional. Do que está à espera? Família, no dia 3 de abril, tem um jogo entre Arsenal e Liverpool. Eu já fiz a minha aposta e acredito no Liverpool. E você? Faça a sua aposta e ganhe dinheiro. Não perca a chance. Família, Mambas é uma seleção que dá vergonha. Eu não sei quantas vezes vou repetir isso. Vamos lá dizer, Mambas deu sua partida internacional em dezembro de 1977. Dois anos depois da independência nacional. Contra a Tanzânia. É Tanzânia ou Tanzânia? Ok? Contra a Tanzânia. E graças ao esforço da equipe, saiu vencedora por duas bolas a uma. E de lá pra cá, acredita lá. Mambas só teve como maior vitória. De seis bolas a uma. Isto contra Lisuto. A verdade dói, mas deve ser dita. Do jeito que a nossa seleção de futebol perde. Até chegou a pensar que há um grupinho. Há uma seleção formada por um grupinho. Mas um dia antes do jogo decorrer, Jorge Matavelle disse. Há uma percepção errada com relação à seleção nacional. Há pessoas que pensam que os jogadores que jogam aqui nos clubes que estão no Maputo. São naturais do Maputo. Não. Há jogadores que nasceram em Sofala. Há jogadores que nasceram em outros pontos do nosso país. Portanto, não é uma seleção de Maputo. É uma seleção nacional. Esses mambas merecem chamboco. Cadê chamboco? Eles só gastam dinheiro. Bem que faz sentido. Mas há que duvidar. Afinal, por que que mambas, aliás, mambinhas jogam melhor que os próprios mambas? O que está a fadar na seleção? Provavelmente seja a falta de promessa de uma boa mola antes mesmo do jogo começar. Ou então, dentro do grupo, há um grupinho que está a se beneficiar dos fundos. Ou por outra, podemos dizer que... Lavagem de capital. Isso vamos já ver na íntegra. Provavelmente, isto é lavagem de dinheiro. Por quê? Porque sempre que houver um, basta houver algumas perdas. Troca-se do treinador. Tal como Luiz Gonçalves, que foi substituído. Mas, Aron, por que que sempre perde, mesmo estando em casa? Quer dizer, mesmo jogando em casa, esses mambas perdem? Olha a cena. O que é que se passa com esses vossos gambitos, pá? Família, percorri muitos quilômetros para ter a mínima resposta que, para mim, acredito que faz mínimo sentido. Diz-se que em Moçambique, aliás, mambas perdem, de uma forma absurda, porque o campo que os mesmos têm usado, quando jogam aqui em Moçambique, neste caso, não foi tradicionalmente tratado. Aquele estádio nacional do Zimpeito, a Ifunguanga, e sabido por todos que isto é a África, faz sentido. Diferentemente, por exemplo, do estádio da Machaba, que Samora Machel, na verdade, proclamou lá a independência. Mas como assim? A mesma fonte disse-me ainda que antes mesmo do presidente da república, aliás, o antigo presidente da república, Samora Machel, proclamar a independência ou levantar a bandeira, ali naquele estádio da Machaba, fez-se muita coisa tradicional do tipo africano. Tanto que quase todos os jogos que foram realizados naquele campo, não houve perdas. Mas, mas já agora, por que não se joga naquele campo? Não se joga naquele campo porque os donos decidiram levar aquele campo e entregar os seus filhos. Mas que filhos? O campo do estádio da Machaba foi naturalmente construído pela CFM. Caminhos de Ferro de Moçambique. Acredita-se que naquele tempo, o CFM é que tinha muito dinheiro. Só que chegou o momento em que os donos disseram que, ei papá, queremos o nosso campo, porque o estádio já não estava a conseguir pagar a CFM. E sendo assim, a CFM reivindicou o espaço e ganhou. Mas depois, a CFM cedeu o espaço para Ferroviário de Maputo, que eu mesmo chamei de filhos, não é? É a equipe da CFM, Ferroviário de Maputo. Então, naturalmente, tinha que ceder o espaço a eles. Resumindo, enquanto o Moçambique não tratar o campo, o estado da Machaba, Xingafunguiu, tipo, não fazer aqueles rituais africanos que todos conhecem, Vamos continuar a perder. Por mais que treinem como, troquem jogadores como, de acordo com minha fonte segura e desconhecida, Mambas vai continuar a perder. Bom, entendeu? Se entendeu, isso faz sentido. Será que isso justifica o motivo de tantas perdas dos Mambas? Deixe sua humilde opinião. Até se puder, mande este vídeo para um velho dos seus 70 anos ou mais. Talvez tenhamos ou possamos ter uma nova matéria. Aliás, possamos enriquecer esta matéria. Porque isso já está a doer. Não é? Isto me preocupa. Preocupa, acredito que todos nós. Não é normal. Por hoje é tudo. Fique bem. Sem te esquecer que nem todo famoso é rico. Também porque o dinheiro não traz felicidade. Mas afasta a tristeza. Tchau.